E aí, criançadas! Estamos aqui para mais uma aula de arte. Sou a professora Ana Lúcia e hoje eu trouxe uma aula para vocês, que a gente vai falar, como na aula passada, sobre brinquedos. Só que na aula passada a gente falou de brinquedos artesanais. Hoje a gente vai falar sobre brinquedos de sucata. Vamos lá? A digital vezes artesanal. Nós estamos próximos aí do final do ano, uma época que o comércio começa a investir em propagandas para vender mais. E os produtos digitais pulam na frente quando o assunto é presentear crianças, porque as crianças adoram brinquedos digitais. Não só as crianças, como os adolescentes. A era digital parece afastar cada vez mais as crianças e os adolescentes dos brinquedos e de produtos artesanais que a gente aprendeu na aula passada, que são produtos feitos de forma manual. São feitos à mão. Então, tem se perdido muito essa cultura do artesanal, do se fazer manualmente. Porque nós estamos na cultura de compra-se tudo prontinho. E mais ainda, do encantamento das crianças pelos brinquedos e produtos digitais. Então, os brinquedos artesanais de sucata, eles utilizam a matéria-prima dos resíduos do consumo humano, como lata, tampinha, garrafas, caixas, que iriam para o lixo e ganham uma nova utilidade. Por meio do seu reaproveitamento. Então, a gente vai reaproveitar coisas que seriam descartadas, que virariam lixo. Isso reduz o impacto no meio ambiente, que é causado pelo consumo dos brinquedos industriais, que já vêm prontinhos. E mais ainda, pelos brinquedos digitais. Ok? Então, o que isso significa? Que quando a gente produz um brinquedo artesanal, a gente evita e reaproveita essa sucata, a gente evita que mais lixo seja produzido e que novos brinquedos industriais sejam comprados e mais lixo seja gerado. Ok? Bom, né? Brinquedos artesanais de sucata. Aliás, vamos para o próximo slide. A importância de produzir brinquedos de sucata. A gente já falou um pouquinho no slide passado sobre isso. Então, quando a gente confecciona o brinquedo a partir de sucata, além da gente incentivar a nossa criatividade, porque a gente vai estar criando algo, fazendo manualmente, a gente vai ter que usar a criatividade, vai estimular a nossa criatividade, a gente também desperta a nossa consciência ecológica, porque a gente está ajudando a cuidar do meio ambiente. Porque a gente, ao invés de comprar um brinquedo pronto e produzir mais lixo, a gente vai estar reaproveitando a sucata para fazer um brinquedo. Então, trabalha a criatividade e também estimula a nossa consciência ecológica. É bom a gente lembrar que a reciclagem, que é aproveitar a matéria para fazer a matéria novamente, e a reutilização, que é quando você pega a sucata, ou o resíduo que viraria lixo, e você reaproveita, são muito importantes. Mas, que o consumo consciente é essencial para contribuirmos para um mundo mais limpo e menos poluído. Ou seja, a gente fazer brinquedo de sucata é bom, vai ajudar o meio ambiente, que a gente vai estar reutilizando a sucata, que viraria lixo. Mas, a gente também consumir com mais consciência, que seria o quê? Não estar comprando coisa desnecessária. Porque quando a gente compra brinquedos que a gente não precisa, quando a gente compra brinquedo mais do que a gente precisa, coisa mais do que a gente precisa, vai ter um momento que aquelas coisas vão envelhecer, vão quebrar e vão precisar ser descartadas. E a gente vai estar gerando mais lixo. Então, por isso, a importância da gente reaproveitar alguns materiais para fazer brinquedo, ou para produzir outras coisas. Hoje, a gente tem aqui uma oficina de brinquedo. Eu organizei para vocês algumas sugestões, para que a gente pudesse ter aqui uma oficina de brinquedo de sucata. Ok? Então, vamos lá para a nossa oficina, vamos ver as sugestões que a professora trouxe aqui para vocês. A primeira sugestão que eu trouxe para vocês aqui, foi o pé de lata. Ah, eu já brinquei tanto disso. Então, aqui no slide já aparece para vocês. O que é que a gente vai precisar? De uma lata, um prego, um martelo, um barbante. Aí, o que é que vocês vão fazer? Peçam ajuda aí do papai, do tio, da mamãe, de um primo, de um adulto. Vocês vão fazer dois furos, como aparece no slide, no fundo da lata, e vão passar o barbante e prender com um nó. Esse barbante precisa ser da altura da sua mão para que você possa pisar na lata e segurar para se apoiar com o barbante. Então, ele precisa ficar na altura da mão de quem vai brincar. Ok? Depois, como aparece aí na imagem, é só colocar os dois pés e começar a andar sobre as latas. Aí, esse brinquedo se chama pé de lata e dá para produzir em casa fácil, 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 reutilizando essa sucata aí, que é a lata. Ok? Vamos para a próxima sugestão de brinquedo de lata que a gente pode fazer, de brinquedo de sucata que a gente pode fazer em casa. Aqui a sugestão é uma aranha de garrafa pet. Então, vocês vão precisar de uma garrafa e de dois olhinhos. Vocês podem usar tanto a sugestão que eu dei na outra aula de fazer os olhinhos com a embalagenzinha do comprimido, né? Pode falar com a mamãe aí e ver a embalagenzinha vazia do comprimido e colocar duas bolinhas pretas. Como vocês podem fazer também com a bolinha de isopor, esse olhinho, tá certo? Ou até com a bolinha de papel branco. Fazer a bolinha, bem amassadinha de papel branco e colocar, colar os olhinhos. Então, precisa de cola, uma garrafa e os dois olhinhos que vocês podem fazer do que vocês quiserem, tá certo? Corta a garrafa ao meio. Vai cortar em tiras, como aparece aí as tirinhas. Ok? E depois vai amassar as tirinhas para que fique armadinho como se fosse uma aranha. E vai passar um barbante na tampinha. Dá um nozinho embaixo. Aí quando você suspende a aranhinha, né? Ela fica balançando. Então, você pode colocar ela no chão e brincar. Para isso, só vão precisar de uma garrafa, um barbante e um molhinho que vocês vão criar aí. Ok? Vamos para o próximo brinquedo, a próxima sugestão que eu trouxe para vocês. Esse é simples demais de fazer. Um binóculo de rolinho de papel higiênico. Vocês vão precisar de dois rolinhos de papel higiênico, um pedaço de papel colorido, vocês podem usar qualquer cor que vocês quiserem, e o barbante e cola. Vocês vão fazer aí, como aparece na imagem, vão juntar, primeiro vocês vão encapar esse rolinho de papel higiênico. vão cobrir o rolinho de papel higiênico com papel colorido. Depois, vocês juntam os dois rolinhos de papel higiênico, vão passar um pedaço de papel por cima para juntar, eles dois unir. E na extremidade, vocês vão colocar o barbante, vão fazer um furinho em cada rolinho e passar o barbante. Como aparece aí na imagem, em cada pontinha do rolinho, vocês colocam um furinho, prende o barbante que vai ser para poder pendurar o binóculo no pescoço. Ok? Esse aí é bem fácilzinho de fazer. Esse aqui é muito legal e muito fácil. Tem duas sugestões, que é o jogo da velha. Vocês podem fazer ele no papelão, um pedaço de papelão quadrado, ou vocês podem usar o pratinho de isopor. e vocês vão precisar apenas de fita adesiva e papelão e tampinha. O que é que vocês fazem como aparece aí na imagem? Se vocês usarem um papelão, vão apenas desenhar, né, as linhas com uma fita adesiva. E depois é só usar as tampinhas para brincar. Se vocês não tiverem a fita adesiva, vocês podem fazer as linhas do jogo com um lápis em drocô ou com uma caneta. Ok? Com a fita vai ficar mais colorida e mais bonitinho. Mas se vocês não tiverem, podem usar uma canetinha ou um hidrocô. Então, gente, essas são as sugestões. E agora eu quero deixar um desafio para vocês. Qual é o desafio? Eu queria desafiar vocês a apresentear alguém com um brinquedo de sucata. De preferência, uma criança. que tal, está chegando aí o final de ano, vocês podem produzir, além dos seus próprios brinquedos, vocês podem escolher uma dessas sugestões. Eu deixei quatro sugestões de brinquedos. Vocês vão escolher uma que vocês acharem mais fácil, pede a ajuda da mamãe para conseguir o material, vocês produzem esse brinquedo, fazem uma embalagem bem bonita e presenteem alguém. Então, o desafio é esse. Escolha uma das quatro sugestões, produzam o seu brinquedo de sucata e presenteem alguém. Você vai estar ajudando o meio ambiente, estimulando sua criatividade, estimulando sua consciência ecológica e ainda vai fazer alguém feliz. Ok? Façam o seu brinquedo, presenteem alguém e aguardo vocês na próxima aula de arte. Até a próxima, crianças. Aguardo vocês!